No CineLab, você vai descobrir como são feitos os efeitos especiais. Nesse episódio, para conseguir uma carcaça de van, esses caras vão revirar um ferro velho. Um alien feito de massa de pastel está frito numa cena de tirar o fôlego. Detonar uma bomba é fácil. O difícil é achar o jeito certo dela explodir. Capel, Armando e Rafael são experts em criar efeitos especiais. No CineLab, a cada episódio, esses caras vão produzir um curta-metragem com pouco dinheiro, muita criatividade e um grande efeito.